Olá pessoal, meu nome é Ricardo e eu sou o responsável pela linha de produtos fiscais e impressoras da Bematec. Estou aqui para falar um pouco sobre a nossa linha de impressores térmicos. Hoje, essa linha é composta de dois produtos, a MP2-500 e a MP4-200TH, que é uma evolução da nossa MP4-000TH, é o nosso produto de mais alta performance, com velocidade real de impressão de 250 mm por segundo, tanto para texto como para gráficos. A guilhotina é realmente antitravante, bastando abrir a tampa para desarmá-la. Possui cartucho com eletrônica separado e mecanismo impressor para facilitar a manutenção. A carga do papel, além de ser do tipo drop-in e possibilitar a reculagem da largura de 50 a 82,5 mm, também permite bobinas de papel de até 102 mm de diâmetro, diminuindo a quantidade necessária de trocas ao longo do uso. A MP4-200TH é resistente aonde realmente importa, com a vida útil de cabeça de impressão de 200 km e guilhotina para 2 milhões de cortes, a maior durabilidade no mercado, trazendo mais tranquilidade aos usuários. Além de todos esses benefícios, a MP4-200TH conta ainda com uma interface padrão USB e a possibilidade de instalação de uma segunda interface opcional, que pode ser serial RS-232, Ethernet ou exclusivo Wi-Fi, para aplicações onde passar cabos não é uma opção, ou onde se deseja mudar facilmente o layout sem as restrições impostas pelo cabeamento. Essa segunda interface torna os equipamentos duais e dá mais flexibilidade às revendas, que diminuem o capital empatado no estoque, mantendo disponível toda a variedade de interfaces para atender às necessidades de seus clientes. Como entendemos que as necessidades dos usuários podem mudar ao longo do tempo, esses equipamentos permitem instalação ou troca da segunda interface a qualquer momento, pelos próprios usuários finais. Nossas interfaces USB são particularmente fáceis de se utilizar. Apesar de serem interfaces USB reais, elas são percebidas pelos computadores como portas cereais virtuais, permitindo a fácil utilização de programas mais antigos em computadores mais novos, que não contam com as interfaces cereais. Além da facilidade das múltiplas interfaces, temos também para ambas as impressoras o mais completo suporte de drivers para a integração dos equipamentos aos aplicativos em ambientes desde Linux até Windows 64 bits, facilitando a instalação. Espero que essas informações lhes ajudem a conhecer melhor os produtos Bematec e aproveitar melhor todos os benefícios que eles oferecem. Entre em contato com seu consultor da CDC Brasil Scansource para mais informações e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti